Música Olá, confira as principais notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque Representantes do Google, Facebook e Twitter são ouvidos em CPI Frente Parlamentar conhece projetos de tratamento de esgoto do município de Aracruz Colegiado debate sobre novas diretrizes para a disciplina de educação física no ensino médio Música O marco civil da internet estabelece a necessidade de proteção de registros Dados pessoais e comunicações privadas pelos provedores de aplicações Como Facebook, Google e Twitter Por outro lado, a legislação também assegura o acesso aos dados Necessários para a identificação de autores de crimes e danos civis Obrigando os provedores a disponibilizar as informações armazenadas após decisão judicial A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia que investiga crimes cibernéticos Questionou as empresas com relação ao registro e armazenamento dos dados dos seus usuários Em reunião da CPI sobre crimes cibernéticos, representantes do Google, Facebook e Twitter Afirmaram que não armazenam dados da porta lógica A ferramenta possibilita rastrear com eficiência todas as conexões de IPs da internet O que facilitaria identificar criminosos que atuam na rede Segundo eles, o marco civil da internet não obriga o armazenamento desses dados O advogado do Twitter defendeu a conversão total do sistema atual de IP para IPv6 Protocolo da internet mais eficiente em segurança na atualidade Para resolver, em grande parte, o rastreamento de dados Mesmo que a gente chegue à conclusão de que seria necessária, por exemplo Uma alteração legislativa no marco civil da internet Para apaziguar essa dúvida Há ou não há obrigação do registro das portas lógicas Isso resolve o problema errado O problema correto é realmente conseguir avançar para a lógica do IPv6 Em que esse problema deixa de existir E assim como os outros colegas destacaram Por enquanto entende que na ausência de obrigação legal expressa e clara Que diga sim, registrem as portas lógicas Não faz os registros Não significa que não possa vir a fazê-lo Uma vez que exista clareza absoluta em relação a essa interpretação legislativa O delegado especializado na investigação de crimes cibernéticos Disse que investigações de pedofilia e outros crimes Estão sendo prejudicados pelo fato de as redes sociais Não armazenarem os dados da ferramenta A gente às vezes chega numa situação no ponto que a gente não consegue identificar o criminoso Sendo que através de uma regulamentação, uma lei, isso poderia ser feito E aí é um benefício que se reverte para toda a sociedade, para a polícia As operadoras de telefonia celular, no entanto, informaram que Independente de obrigatoriedade do marco civil da internet Elas guardam as informações da porta lógica Assim como a Claro e a Vivo já se pronunciaram A Tim Sim faz a guarda das portas de origem Exatamente na interpretação do doutor Breno Que a gente considera que ela não ajuda Ela é fundamental para individualizar o agente do crime Então é por isso que a gente faz a guarda O presidente da CPI, deputado Vandinho Leite Anunciou que encaminhará ao Comitê Gestor da Internet no Brasil Sugestão para alterações no marco civil da internet Para que haja obrigação de armazenagem dos registros da porta lógica Para o deputado delegado Danilo Baiense Que também faz parte do colegiado Falta boa vontade dos responsáveis pelas redes sociais Dá um pouco mais de trabalho Então as empresas ficam atreladas ou seguindo a legislação ao pé da letra Quando poderiam facilitar Você vê que em uma grande maioria dos casos Quando acontece de uma vítima ser uma pessoa importante Ou uma pessoa ligada a uma empresa dessa A informação chega muito rápido Então tem que ser construído esse diálogo Inclusive facilitando o contato Não somente através de ofício Mas esse contato interpessoal entre a autoridade E os representantes das empresas Porque, como por exemplo, vamos num sequestro Uma investigação de um sequestro Embora seja um crime contra o patrimônio Previsto no Código Penal Existe um risco muito grande da vítima via óbito Se você demorar a informação Então você precisa da informação de imediato Mas eu tenho certeza que vai avançar E nós vamos conseguir chegar a um denominador comum Faltam recursos para colocar em prática As obras de cobertura de rede E tratamento de esgoto de Aracruz A Frente Parlamentar que trata do assunto Conheceu a situação do município A situação do saneamento básico em Aracruz Foi tema da reunião da Frente Parlamentar De obras de coleta e tratamento de esgoto No Espírito Santo O diretor-geral do SAAI O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município Fez um panorama sobre o cenário atual da cidade Nós temos 45% de coleta e tratamento de esgoto A média nacional é bem mais baixa que esse valor Nós queremos chegar a 100% da coleta e tratamento Em termos de água, nós estamos próximos a 100% Toda a população recebe água tratada Dentro dos padrões de potabilidade exigidos Pelas organizações mundiais de saúde Durante o encontro, ele apresentou um plano Dividido em quatro partes Para universalizar o saneamento municipal Até 2026 Os projetos já foram elaborados E a fase agora é de captação de recursos Então nós vamos conquistar o recurso Através do governo do estado Governos federais Emendas parlamentares Quer dizer, nós temos agora o principal Que é o projeto E vamos buscar agora No segundo momento as obras O presidente da frente, deputado Gandini Fez um balanço da reunião Ele destacou que o sistema na orla de Aracruz Será de responsabilidade da Cezan A Cezan tem capacidade de assumir esse tratamento Do esgoto e também da água A gente acredita que a orla está resolvida São seis anos de contrato para se instalar toda a captação de esgoto Toda também o tratamento da água E a entrega da água Então assim, o desafio agora é As regiões interioranas de Aracruz E também a sede Que só tem 45% do esgoto tratado Então é um desafio enorme ainda É uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes O parlamentar ainda comentou a aprovação Do marco legal do saneamento na Câmara Federal O mundo todo está partindo para outra Para estatizar a questão do saneamento Você pode facilmente buscar na internet Vários países no mundo Esse modelo de privatizar o saneamento não deu certo Porque as pessoas, os empresários Eles querem aonde dá lucro Imagina as cidades que não dão lucro no Espírito Santo Elas vão ficar sendo tratadas por quem? Então esse é o desafio A gente tinha que ou uma modelagem Que juntasse cidades que dão lucro Com cidades que não dão lucro Ou a gente fortalecer as empresas públicas existentes Eu sou da tese de que A gente tem uma empresa pública Que presta um serviço com qualidade Assina contratos e com prazo de investimento Que pode ter um controle social importante Eu sou da tese que a gente devia fortalecer A CESAM no Estado do Espírito Santo Então eu tenho minhas críticas ao projeto Mas acho que a escolha das pessoas ainda permanece Então o projeto ele existe Mas a escolha do Espírito Santo pode ser diferente da escolha nacional A Frente Parlamentar para Debater a Educação Física no Espírito Santo Liderada pelo deputado Gandini Conheceu as novas diretrizes para o ensino médio O repórter Gleison Tete esteve na reunião E traz mais informações para a gente Luciana, o debate na Frente Parlamentar da Educação Física Gerou em torno das mudanças na disciplina no ensino médio A assessora de currículo da Secretaria de Estado de Educação A lei de Cristina explicou o que muda A partir da resolução 3 do MEC do ano de 2018 O ensino médio ele passa a ser dividido em duas grandes partes Então ele tem uma carga horária mínima de 3 mil horas Dessas 3 mil horas, 1.800 horas correspondem à formação geral básica Na qual estão contidas as aprendizagens essenciais para todo cidadão brasileiro Além disso a gente tem 1.200 horas Que a gente chama de itinerário formativo E dentro desse itinerário formativo A característica principal dele é a escolha do estudante O estudante pode escolher o que ele quer estudar nesse itinerário Ali tem disciplinas que a gente está denominando de eletivas E essas eletivas então ele pode fazer uma prática desportiva Se for a vontade dele E além disso nós temos também um aprofundamento Que pode ser um aprofundamento todo constituído pela parte desportiva também Então esse currículo dá mais liberdade para o aluno Decidir o que ele vai fazer na área da educação física Isso, então não só da educação física Considerando todo o currículo do ensino médio Uma característica marcante dessa mudança curricular É a flexibilidade, a possibilidade do aluno escolher O que ele quer cursar dentro do itinerário formativo A semana foi bastante movimentada no plenário da Assembleia Legislativa Foram realizadas diversas sessões ordinárias e extraordinárias Com a aprovação de vários projetos Tanto de autoria parlamentar quanto do governo do estado O destaque ficou para o discurso do presidente da mesa diretora Deputado Eric Musso Ele frisou a respeito da estabilidade na relação dos poderes Seguiremos trabalhando pelo povo do Espírito Santo Desde que entrei na presidência em 2017 Essa casa sempre teve um ambiente de equilíbrio institucional Aprovamos reformas importantes Aprovamos projetos que dão ao governo do estado Capacidade de investimento e de levarem a população desse estado Nos quatro cantos dos 78 municípios Melhoria na qualidade de vida Desde o ex-governador Paulo Artung Com projetos importantes Com reorganização fiscal Até esse ano Que esta casa não faltou ao governador Renato Casagrande Sob até então na semana retrasada A liderança do deputado Denival dos Anjos E com esse conjunto de parlamentares Que aqui fiz questão de citar um a um Entregamos cinco projetos da saúde Entregamos um fundo soberano Votamos um fundo de infraestrutura Fizemos reorganização no quadro da polícia Fizemos uma votação da PEC da Previdência Temos projetos importantes a serem debatidos e votados E iremos fazer Porque quando o interesse do Espírito Santo tiver colocado à mesa Nenhuma interferência política ou partidária Ou divergência nesse sentido Deverá se sobrepor Então diretamente ao governador Renato Casagrande O senhor tem a minha palavra de estabilização política desta casa Não pelo senhor ou pelo modo de governança Mas porque o senhor representa a vontade dos capixabas O Jornal Panorama de hoje termina aqui Mas você pode continuar acompanhando as notícias da Assembleia Legislativa Em nosso site e em nossas mídias sociais Obrigada pela companhia de sempre E continue ligado no TV Assembleia No seu canal cidadão E continue ligado no TV Assembleia Legislativa 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 Obrigado.